Jeff! Boa noite, Mestre. Boa noite, Jeff. Gostaria de entender o real motivo da alta do dólar. Muitos falam sobre risco fiscal, mas o dólar subiu em relação à moeda de outros países também. Qual o principal fator? Então, primeiramente, é importante entender que o dólar, como qualquer outro preço, nada para dizer, quando você fala ali o dólar, tudo que você está dizendo é o quanto cada dólar custa em reais, certo? Nesse caso. E aí você fala ali de outras moedas, é quanto o dólar custa em euro, é quanto o dólar custa em outra coisa, não sei o que. Sendo um preço, qualquer preço sempre é fruto de demanda e oferta, o resultado de demanda e oferta. Então, não existe real motivo. Às vezes, tem uma explicação absolutamente muito clara. na grande maioria das vezes, especialmente quando eu falo de currency, de moeda, tem milhões de explicações. Por quê? Porque o que acontece nos Estados Unidos afeta a troca, a dinâmica de troca entre real e dólar. O que acontece no Brasil afeta a dinâmica de troca entre real e dólar. Todas as outras relações de países, geopolítica, preços e por aí, tudo afeta essa relação entre real e dólar. Porque o real e dólar é basicamente a linha pela qual eu consigo me relacionar de coisas no Brasil para os Estados Unidos ou para o mercado de dólar em geral. O mercado de dólar não se resume aos Estados Unidos, mas basicamente isso. Então, assim, a ideia de querer encontrar um motivo real é bobeira. Não adianta querer perder tempo com isso. Nesse momento, a gente tem alguns fatores ali que afetam mais a questão do dólar. Que, na verdade, quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que afetam o psicológico e a tomada de decisão dos envolvidos, que acaba afetando a dinâmica de oferta e demanda pelo dólar. Que, basicamente, a gente tem, em grande parte, o receio agressivo com o fiscal aqui no Brasil. E aí não quer dizer que faça ou não faça sentido, mas o receio claramente está presente nas pessoas que estão operando ali dólar. E aí você acaba empurrando o dólar para cima. Você vê que com o cancelamento da viagem do Haddad, você teve algum nível de redução desse pedaço da pressão ali no dólar. E a gente teve a queda do dólar hoje. E você tem, claramente, como outro fator bem relevante, a eleição americana que vem acontecendo e amanhã se dá ali o dia da votação presencial. Então, assim, esses dois fatores resolvem e explicam o dólar? Não. Tem milhões de coisas envolvidas para explicar a dinâmica do dólar há algum tempo. Esses fatores são fatores sobre os quais as pessoas, em geral, neste momento, estão especulando, estão tomando decisão na expectativa do que vai acontecer. E que tem ali uma relevância considerável especialmente nesse momento, porque são fatores relevantes e que acabam ali tendo mais peso na definição da dinâmica de oferta e demanda do dólar do que outros fatores. Mas não quer procurar e não pensar como o real motivo ou o motivo de X, motivo de Y. Vão ter milhões de vezes que a gente vai ver a oscilação de preço, e aí pode ser preço de moeda, pode ser preço de ativo, pode ser preço do que você quiser, que não vai ter especificamente um motivo. É importante lembrar que composição de preço com o mercado livre é sempre uma dinâmica de oferta e demanda. Às vezes tem algum motivo específico, às vezes não tem. Quando eu falo de moeda especialmente, às vezes eu tenho um motivo para um pedaço, uma motivação para um pedaço daquele movimento, mas para grande parte do resto não tem. Por quê? Porque tem tanta variável envolvida na formação de preço da relação entre dólar e real, por exemplo, que não dá para querer colocar a responsabilidade do movimento numa coisa só. Você tem 350 mil coisas que determinam a demanda e oferta de uma moeda versus a outra, de modo que a ideia de querer compor ali com base em esse motivo ou esse motivo é bobeira. Então, fazendo um amarrado aqui, um apanhado da coisa. Primeiro, não pensar na real alta de qualquer tipo de preço. A gente raramente vai ter como dizer e quando consegue pontuar, consegue pontuar alguma relevância, alguma diferença ali. E o segundo ponto ali, a gente comentei, a parte do receio com fiscal é uma, a eleição americana é outra. Mas, com relação ao receio fiscal, é o risco fiscal ali no Brasil aqui. Venho comentando que tem bastante coisa para correr ainda, de modo que não vejo como justificável esse pânico todo. Tanto é que hoje o Haddad ficou ali e você já tem uma redução, um arrefecimento agressivo. Se tiver, de fato, um corte de gasto mais relevante, a gente vai ter aquilo ali justamente tendo uma continuidade nessa direção de forma muito mais forte. Então, espero ter dado aí uma ideia mais clara. Marcelão, muito boa noite, professor e colegas do investimento. Super educado, Marcelão, muito boa noite. Professor, pode-se inferir que essa subida da cotação do dólar está relacionada à incerteza contra a eleição ou seria culpa da nossa política? Então, como falado ali em cima, e aí eu dei uma falada mais a fundo, não adianta querer colocar um motivo para a oscilação de moedas, certo? A moeda ali, quando a gente fala a subida do dólar, a gente está falando implicitamente com relação ao real, certo? Porque a gente está aqui no Brasil e, em geral, é o que tem de relevante. Quando eu falo subida do dólar em referência ao real, aquilo ali é a moeda de troca do dinheiro brasileiro para o dinheiro americano. Tudo que tem qualquer nível de vínculo com a relação entre as duas vai ser relevante. E aí você tem uma milha, uma gama de coisas gigantescas que acontecem. A subida do dólar, você está falando da de antes, porque hoje caiu consideravelmente, caiu quase um ponto e meio ali o dólar. Mas então, você vai ter muita coisa envolvida, não só uma questão ou outra questão pontual, certo? Hoje em dia, com certeza, nesse momento, a gente deve ter um efeito maior, não completo, não todo, mas deve ter um efeito maior causado justamente pelo receio com relação ao fiscal no Brasil e pela tomada de decisão com base na expectativa que se tem do que vai acontecer com a eleição americana. Mas, assim, primeiro que isso não quer dizer que a coisa procede, certo? Porque o preço ali se dá por dinâmica de oferta e demanda. Não quer dizer que faz sentido. Mas os fatores que parecem, nesse momento, ter alguma relevância mais exacerbada na composição do preço do dólar sobre o real, versus o real, parecem ser a questão com mais relevância, o fiscal aqui do Brasil e a eleição lá nos Estados Unidos. É outra coisa que é importante entender isso, é que não tem que ter um motivo ou outro motivo, certo? Eu posso ter 300 motivos afetando. Eu posso ter o motivo da eleição americana, eu posso ter a expectativa do Copom, eu posso ter a expectativa do fiscal, eu posso ter várias outras coisas compondo essa formação, essa dinâmica de oferta e demanda do preço do dólar versus o real. Jeff, perfeito, obrigado. O meu receio é influenciar na inflação. Então, com a questão ali do dólar, de influenciar na... É sempre um prazer ali. Com a questão do dólar de influenciar na inflação, é uma questão. Mas, junto desse ponto negativo, vem um ponto positivo, certo? Porque, quando você olha, por teoria dos jogos ali, a dinâmica de autopreservação de um governo que a gente tem, que é um governo populista, o dólar pressionado nesses níveis que a gente tem hoje em dia acaba obrigando a tomar atitude ou simplesmente não se reeleger em 2016, certo? Então, ao mesmo tempo que preço em geral cria o problema e cria a solução, certo? Ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de pressionar a inflação com o dólar mais alto no nível que está hoje em dia, o fato de eu ter essa possibilidade faz com que eu empurre o governo na direção de tomar decisões mais relevantes com relação à corte de gasto, o que acaba sendo positivo. Então, o que gera o problema é, de certa forma, o que impulsiona a cura do problema. Então, se é uma dinâmica ali de balance, de equilíbrio, que eu entendo o receio com a inflação, mas, assim, a gente teria que ter receio com a inflação se não tivesse nada que pudesse ser feito, certo? Mas tem coisas que podem ser feitas. Então, assim, eu não vejo tanto o lado do receio com a inflação, eu vejo muito mais o lado do empurrão para a tomada de atitude, certo? Se o governo deixar esse negócio desandar desse jeito, você não tem em 2026 com o Lula eleito, certo? Você, especialmente, e abre um caminho violento para o Tarcísio. Então, essa dinâmica de jogo político, lá para frente, a eleição, a disputa de 2026 parece longe, mas começou agora. Saiu a municipal, começou, certo? Então, a gente começa agora, cada vez mais ver quem se lança. Já estão falando aí, né? Ah, o Bolsonaro tem falado bastante já. Eu sou o único candidato de direita, blá, blá, não sei o quê, e por aí vai. Então, assim, eu entendo o receio, mas o receio vem, o receio faria sentido se eu não tenho nada, se não tem nada que eu possa fazer, se é algo dado, se é algo exógeno. E nesse caso, não é. Nesse caso, é diretamente vinculado, em parte ali, pelo menos, sabe? Ao medo com a falta de controle, com a possível falta de controle do fiscal aqui no Brasil. E isso daí é justamente um estimulante mais agressivo. E não é à toa que o Haddad, você vê o efeito imediato, certo? Não é à toa que o Haddad cancelou a viagem para a Europa, certo? Então, se a gente vê a dinâmica ali, por teoria dos jogos, se a gente vê a dinâmica entre os envolvidos, a gente vê que a dinâmica não... O fato dela parecer tão negativa faz com que ela seja, na verdade, possivelmente um efeito positivo para a tomada de decisão, para o aperto para a tomada de decisão. Tá? E aí E aí E aí Obrigado.